Há um motivo para escolherem a mim. Por que eu? Charlotte, dá destinos piores do que se casar com o rei da Inglaterra. É hora de nos unirmos como sociedade. Dará à luz muitos bebês. O máximo de bebês possível para meu filho. Minha vida como rainha foi difícil. Sou Brimsley. Estarei sempre aqui, Vossa Alteza. Brimsley, fale-me sobre o rei. Ele é feio? Talvez pareça um monstro. Ele é o rei. Sim. E? Olá, milady. Necessita de algum tipo de auxílio? Estou pensando na melhor forma de pular este muro. Por qual motivo? Se recusa a ajudar uma dama em perigo? Eu me recuso quando a dama em perigo está tentando pular um muro para não ter que se casar comigo. Olá, Charlotte. Vossa Majestade. Para você é apenas George. Eu sei que não tem motivo para gostar de mim. Mas se me der apenas um pouco do seu tempo, espero que me odeie um pouco menos. Acho que é uma ideia que faz sentido. Agora as peças estão se encaixando. Vossa Majestade, sou Lady Agatha Danbury, sua dama de companhia. Então seremos grandes amigas. Cuidado. A senhora é a primeira como o nosso. Precisa garantir sua posição. Onde está o rei? O rei não pode vê-lo agora. Charlotte. Eu peço privacidade. Ela é esposa. Deveria saber. Não há nada para saber. Preciso saber o que está acontecendo na casa de Buckingham. Seu casamento não pode dar errado. O que está acontecendo? Não quero brigar com você. Eu quero brigar com você. Brigue comigo. Brigue por mim. Majestade, seu foco deveria ser seu país. É a nossa rainha. É de tirar o fôlego. Rompe regras, provoca escândalos. É a pessoa mais majestosa que eu já conheci no mundo. Vamos seguir juntos. Juntos. O amor pode florescer nos jardins mais espinhosos? As metáforas com flores me enjoam de tão românticas, mas até fazem sentido.